A mega-operação, denominada Fiscalização Preventiva Integrada, ocorreu na região de Paraguaçu. Muitos animais foram soltos na natureza, mas uma parcela precisava de reabilitação. Foram mais de 550 animais encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, os Cetas de Vitória da Conquista, no início do mês de agosto. Entre as espécies encontradas estão araras, papagaios, periquitos, sabiás, canários, galos de campinas e curiós. Também chegaram aqui 21 pequenos jabutis. Eles têm entre 3 e 4 meses. O Cetas também abrigou esta raposa, que era criada em cativeiro, e precisará passar por um processo de reabilitação para desfazer os vínculos com o homem. Como são animais que têm muito tempo de gaiola, eles precisam de um tempo maior para reabilitar a musculatura de voo, comportamento, até poderem ser soltos na natureza. Muitos desses animais precisam de dias ou semanas para estarem de volta à natureza. Outros, infelizmente, não são assim. Esse papagaio de peito roxo, por exemplo, que está ameaçado de extinção, teve todas as pernas da asa cortadas. A equipe aqui do Cetas vai precisar arrancar uma por uma para que elas cresçam novamente. Esse animal não deve estar de volta à natureza com menos de um ano. Olha, o trabalho do Cetas é exatamente esse. A gente pegar cada animal desse, fazer sua avaliação física e comportamental, e a partir daí a gente demora, cada um tem o seu tempo de reabilitação e de reintrodução. Nós temos áreas cadastradas no estado todo, então é feito todo um trabalho até a soltura desse animal. Alguns realmente morrem, né, em consequência do tráfico, da apreensão e tudo. Mas a grande maioria a gente consegue reintroduzir com sucesso. Infelizmente, muita gente ainda cria animais silvestres. A natureza é agredida com a ação do homem. Esse gato mourisco não veio para o Cetas por essa última grande operação, mas ele é um exemplo de que interferir na fauna pode prejudicar o ecossistema. Ele chegou ao centro bem novinho, era alimentado por mamadeira. Depois de sete meses, dificilmente poderá voltar à natureza, que terá que ir para um zoológico. É importante denunciar porque o tráfico de animais silvestres no Brasil só perde para o tráfico de drogas e de armas. Então é um volume muito grande de animais nossos que são retirados da natureza todos os dias. Então, quem souber, por favor, denuncia os órgãos ambientais, denuncia ao INEMA, ao IBAMA, as secretarias de meio ambiente de cada município. É importante a denúncia para que a gente consiga interromper e manter esses animais na natureza livremente. Nós já temos vários animais extintos, tanto regionalmente como em cada localidade. No Brasil tem o famoso estado da ararinha azul, que agora precisou vir do exterior para ser reintroduzida a natureza no Brasil. Então, infelizmente, são as grandes retiradas que vão exterminar esses animais. Então, infelizmente, são as grandes retiradas de cada município.